Bom dia, hoje é dia 13 de janeiro e é o primeiro dia da Maratona Literária de Verão, ou melhor, esse ano é Jornada MLV. E eu vou participar, como vocês já devem ter visto, quem acompanha o canal, que eu postei a minha TBR, né, a lista dos livros que eu pretendo ler nessas duas semanas de maratona. E eu escolhi pra ler o primeiro livro da maratona, Emma, da Jenny Olsteen, porque é o mais longo. Então eu quero já começar com ele pra dar um gás e conseguir ler ele ao longo das duas semanas intercalando com outras leituras. Então essa vai ser uma leitura intercalada, vou começar hoje, ele é em inglês, então é um livro que teoricamente eu demoraria um pouco mais pra ler, mas eu vou tentar terminar ele logo na primeira semana de maratona, pra na segunda eu ficar livre e poder ler mais coisas. Então, até daqui a pouco. E aí 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 Terminou o primeiro sprint da maratona agora, 3h30, e eu li 3 capítulos do Emma, mas eu vou trocar de leitura agora, porque é um livro, como ele é em inglês, um inglês antigo, assim, é um livro que demora um pouquinho mais pra engrenar, e eu acho que 3 capítulos por enquanto tá bom, da noite eu pego ele mais um pouquinho, mas agora eu vou pra Jane Spitfire, que eu acho que é uma leitura mais leve, então vamos ver se rende um pouquinho mais a leitura agora, porque foram só 34 páginas de leitura até agora. Então, terminou o segundo sprint, eu já consegui ler um pouquinho mais de coisas, acho que foi uma boa ter trocado, porque eu consegui avançar um pouco mais na leitura do Jane Spitfire, é um texto bem fluido, porém, cheio de problemas. Não queria que ele fosse cheio de problemas, embora a capa e as ilustrações já dessem a entender. Até agora foram lidas 80 páginas, 0 livros e nenhum desafio cumprido. Então eu vou terminando esse vlog por aqui, porque às 6 horas eu tenho treino de roller derby, e depois, quando eu chegar, já vai tá quase escuro, e aí não vai ter uma luz muito legal pra gravar, então eu dou o dia por encerrado, e amanhã eu conto um pouquinho mais se eu conseguir ler ou não alguma coisa durante a noite. Não esquece de se inscrever pra acompanhar a jornada MLV, o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo, como é que tá sendo, e pra acompanhar também os outros vídeos aqui do canal. Tchau e até amanhã!